Fala galera, aqui quem fala com vocês é Slim Shade e novamente trazendo o Far Cry Primal pro canal galera. Voltamos, vamos tentar aqui jogar mais um pouquinho da nossa aventura né, como vocês podem reparar a gente tá jogando muito pouco o Far Cry Primal. Eu tô jogando apenas quando eu gravo pra vocês, eu não tô jogando fora da gravação, justamente pra trazer uma história completa pra vocês. E hoje a gente vai tentar resgatar aquele pessoal lá que vocês viram no nosso último vídeo, que era meu plano inicial, só que aí a historinha do mamute atrapalhou tudo e a gente começou a brincar de mamute e não parou mais. Então é isso pessoal, vamos ver se hoje a gente consegue achar alguns daqueles caras lá, vamos direto pra ação mesmo. E é isso aí, bora pro game. Bem pessoal, vou mostrar pra vocês a história, recapitular o que aconteceu com a gente já, olha só. Aí vai com... Toda vez que você clica pra continuar eles contam onde a história parou, olha só. Ah, tão vendo? Viu? Vamos agora pra nossa aventura. Bem galera, a gente já tá indo pro nosso primeiro alvo, que é aquela caçadora, vou mostrar pra vocês aqui no mapa. Olha aqui ó, a gente tá indo atrás da Jaima caçadora, tão vendo? Leve a Jaima para a sua vida, ela mostra como aprimorar a sua visão de caçador e vai te contar mais sobre as caças de Mestre das Feras. Então eu foquei ela pessoal justamente por causa da parte do Mestre das Feras, pode ser que ela me ensine, né, libere a habilidade de domar outros animais. Temos uma novidade entre os nossos amiguinhos aqui, galera, vou mostrar pra vocês já já. Deixa eu ver se tá cheio. Ah, beleza. Não precisava. Vamos invocar aqui o nosso novo integrante da equipe. Assim que ele aparecer, vocês já vão ver o que que eu tô falando. Olha aí galera, olha o nosso bonitão que a gente domou em off. Eu não tô trazendo os tamings dos animais pra vocês, galera, porque é simplesmente joga isca, agacha, vai até o animal e doma ele. Não tem dificuldade alguma até agora. Não sei se vai mudar isso, mas é um acréscimo muito útil, porque ele mata muito fácil os animais, galera. Ele consegue matar facilmente ursos, pra vocês terem uma ideia. Pronto, subimos. Ele obviamente vai ter que dar a volta, mas... A gente conseguiu subir. Deixa ele seguindo a gente aí por enquanto. Opa. Ó, vou mostrar pra vocês. Olha o urso, galera. Olha lá, galera. Viu? Matou com uma facilidade que não dá nem pra entender, né? Vamos curar ele aqui. E a gente coleta a carne agora, esfolando o javali. Pronto, vambora. Apenas vou mostrar pra vocês o poder de um urso. Ele catou com um golpe, praticamente, né? Ele eliminou o javali. E agora ele vai seguindo a gente aqui. Ele vigia também ao redor. Ele ataca animais. Possíveis animais, né? Que possam agredir a gente. E a gente vai correndo agora até o nosso alvo. Vamos lá, correr até lá, galera. Galera, chegamos aqui no local que tem um urso ali na frente. Estão vendo? Eu vou mostrar pra vocês agora o poder de um urso. Olha só. Ó, galera, ó. Olha só. Eu vou ajudar ele, galera. Mas olha só. Olha que luta, galera. Eu nem precisei ajudar. Eu errei a flecha. Já matou. Viram a facilidade, pessoal? Ele mata muito fácil. Eu gosto de curar ele dando a comida, né? O que a gente recupera logo depois do animal que ele mata. Pronto, aí. Ele já comeu. Tá full. Olha que legal esse arco. É, a gente deve estar no caminho certo, porque eu não lembro de ter vindo nessa área. Trouxe rapidinho, só pra mostrar pra vocês como é o ataque do urso, né? Porque pode interessar algumas pessoas, né? Como funciona o modo de briga do urso. Agora, o que me interessa agora é tentar subir aqui sem ter que dar a volta descendo, né? Porque se eu tiver que descer pra depois subir de novo, eu tô enrolado. Algumas pessoas tão até criticando, pessoal, porque acham que eu não fico olhando o minimapa pra ver onde tá os inimigos. Mas eu tô sempre de olho no minimapa, não importando o que que é o inimigo. Eu só não comento que eu tô olhando pro minimapa mesmo. Não vejo sentido em ficar comentando. Chegando aqui embaixo. É, a gente vai ter que dar uma volta danada, galera. Porque eu errei o caminho, pelo jeito. Galera, vamos dar uma paradinha no meio do caminho, porque a gente encontrou um local pra gente poder tomar o controle. Então a gente vai com calma. Vamos, opa, vamos dar uma... Vai ter botão errada aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue localizar os inimigos pra gente poder dar ordem pro nosso urso começar a brincar. Ó, eu tô ouvindo as vozes, mas não tô vendo ninguém ainda. Ué, aonde que eles estão? Ali, 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 ó. Calma, calma. Calma, sai da frente, urso. Vai, vai, vai. Pega. Boa. Pronto, já foi, né? Parece que só tinha um cara. Ah, foi fácil demais dominar esse local, galera. Muito estranho isso. Não era pra ter sido tão fácil. Vamos acender, então, né? Vamos aproveitar o fogo aqui, ó. Pronto. Conseguimos mais um local, mais um ponto, né, de teleporte, esse tipo de coisa. Mais 400 XP. É, conseguimos aumentar a população também. Então vamos pular essa parte e agora a gente vai vir aqui e apagar o fogo. Pronto. Pronto, dominamos essa área, galera. Tem esse bagulho aqui que eu não sei até hoje pra que que serve. Opa, liberamos uma habilidade. A gente só pode liberar uma coisa, tão vendo? Então a gente vai ter que aprender isso. Enquanto mais madeira... Esse tá bom. Vai ajudar. Parece que era só isso que a gente tinha pra dominar aqui, galera, nessa área. Podemos voltar pra nossa rota principal, que é resgatar a mulher. Já estamos quase do lado dela. Mas vamos correr até lá. Galera, a gente tá aqui próximo de um felino. Que possivelmente a gente pode domar, só que eu não faço ideia onde ele tá. Eu tô ouvindo já os sons dele. Já recuei o nosso urso. Ele tá na nossa frente, galera. Olha que lindo, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha isso, galera. Eu não esperava encontrar esse animal, galera. Leão das cavernas. Olha que lindo. Olha, o olho é azul. Ele é branquinho. Muito bacana. Agora a gente tem mais um parceiro. Mais um parceiro que a gente conseguiu trombar aqui no meio do caminho, né? E vamos agora aproveitar dele. Já tá de noite mesmo, então vamos deixar ele com a gente agora no lugar do urso. Vou substituir a onça pintada por esse leão aí, galera. Cadê ele? Ué. Ah, tá. Ele ficou mais pra trás e agora ele me alcançou. O que era isso? Ah, é uma espécie de javali. Vamos correr até lá, galera, porque agora a gente já tá perdendo tempo aqui. Vamos ver se a gente acha algum... Se a gente achar algum dan aqui. A gente vai usar ele já. Mas por enquanto estamos tranquilos, então vamos só subir esse morro aqui. Opa! Mais um? Sai de mim. Caramba, esse local é lotado, galera. Aquilo ali são lobos. Vamos ver uma briga de leão da montanha, galera. Olha, galera. Obviamente eu vou ajudar o nosso leão, né? Ele tá fugindo. Matei. Muito bom. Vamos esfolar ele aqui, porque a gente precisa de alguma coisa dele, provavelmente. É, pegamos a pele dele. Vamos alimentar o nosso bichinho. Muito bacana, galera. Esse jogo cada vez ele surpreende mais a gente. Ó, tão vendo? Esse fogo deve ser o local onde a gente encontra ela. Vamos com calma, agora... Ah, com calma nada. Vamos correndo. Já estamos a 50 metros. Vamos perder muito tempo não, né, pessoal? Ó, local descoberto. Aqui é o local que eu tinha que vir. E agora vamos um CG, provavelmente. Uh! Foi quase. Cadê aquele leão quando a gente precisa? Deve ter corrido. A mulher que a gente vai buscar é essa daí, ó. Olha, ela tem uma pele de lobo no ombro. Ô, louco! O botão, ela fala demais pra pé de mamute. Mostra como raprear. Ela me desafiou a encontrar um urso, galera. Ok, né? A caça. Vamos rastrear o urso. Olha aqui, galera. Eu já imaginei que ia ser esse tipo de rastreamento que eles iam querer. Então vamos correndo lá pra gente poder não perder tempo. Como eu falei pra vocês, a nossa gameplay tem que render, né, então. Vai embora. Some daqui. Ó, investigar aqui. O urso tá faminto, tão vendo? Temos que tomar muito cuidado aqui, galera. Porque aqui é lotado de leão das cavernas. É, tem comida também pro nosso bichinho, mas a maior parte que tem é leão da caverna. Então, eu não vou mandar ele atacar isso aí, não. Porque a gente tem que rastrear o nosso ursinho. Vamos correr. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Eu não tô nem olhando o que é que tem no caminho, galera, porque o nosso alvo... Opa, temos mais alguma coisa aqui. Ai! Que isso, galera? Deixa eu ver se eu consigo retirar ele. Vamos tomar esse bicho, galera. Eu tenho certeza que dá pra tomar. É, era pra domar, né. Eu não tenho ainda como domar, galera. Que droga. Então, você vai ser sacrificado. Fazer o quê? Ainda não aprendi a domar ratel. Mas já sabemos a área onde eles ficam, né. Vamos chamar de novo o nosso leão, porque... Ele é o que vai nos ajudar a se defender nessa área, né. Já estamos vendo que o problema aqui tá feio. Ó, estão vendo? O caminho segue pra lá. Então, vamos... O nosso leão das cavernas não vai passar por aqui, então... Opa! O que é aquilo lá, galera? Vocês viram aquilo? Eu tô achando que é mais um pra domar, hein. Quase certeza. O que é isso aqui? Esse aqui eu ainda não tinha pego. Ai! O que foi isso? Um pássaro me atacando. Entendi. Ah, eu errei. Maldito. É control, né, galera? A gente come a carne e se cura. Olha aquele bicho ali, galera. Não, aquilo ali não é o que eu tava pensando. Eu tinha visto um bicho vindo aqui. Olha ele dando o bote. Olha, galera, ele deu o bote. Nossa, ele levou um... Ele levou um bode. Meu Deus. Galera, eu encontrei um urso, mas não tá com cara de que é o urso que eu quero, não. Olha ele bebendo água, galera. Olha a perfeição desse jogo. Até beber água o bicho bebe. Vamos lá, vamos testar o nosso leão. Vamos ver se o nosso leão da caverna é mais forte que o urso. Até porque a gente vai ajudar, né, então. A briga é maior, tão vendo? Ele eliminou o nosso... Ele eliminou... Vai, 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 vai. A cara corre. Control, 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 control. É... Agora tá da hora. O urso morreu. O que aconteceu quando eu não... Perdi agora. Meu Deus do céu. O urso nada, galera. Então é complicado a gente... A gente fugir do urso. Esse aqui é um alce. Não é o urso, não. Mas já sabemos que o nosso leão da caverna não aguenta um urso. É ele bebendo água. Que legal. Todos os animais estão bebendo água. Tá uma felicidade aqui, ó. Vamos ver. A gente achou alguma coisa aqui. Não achamos nada. Aqui também tem algum recurso. Pode ser que a gente ache alguma coisa, mas... Pra variar, a gente nunca acha nada, né, nesses lugares. É, ou o urso fugiu, pessoal. Ou ele morreu e eu não vi. A gente tem que ver agora... Ah, é a Tauro e o rastro dele, estão vendo? Ele correu. Olha ele aí, ó. Vamos lá. Nem que eu gasto todas as minhas... Minhas flechas. A gente vai matar esse urso. Agora é pessoal, galera. Morre! Morre! Morreu! Era ele mesmo, galera. Por isso que ele estava tão forte. Vamos curar você aqui. Muito bonitinho, meu leãozinho. Ele não é tão forte como vocês puderam ver, mas... Aguentou bem. Pronto, esfolamos ele. Recuperamos uma flecha de madeira e sete carnes. Muito bom. Agora é só encontrar os caçadores agora e... Cumprimos a nossa missão. Vamos chegar até nos caçadores agora, pessoal. É, parece que é só a gente atravessar o lago aqui, pessoal. Porque estamos nessa área aqui. Ó, já até travou. Vamos pro CGzinho de novo. Agora ela vai pegar toda a glória. Falando que é ela que... Por causa dela que a gente conseguiu pegar o bicho, né? Olha lá. Conseguimos já. Já a maia caçadora se juntou à vila. Conseguimos já o que a gente queria. Muito bom. Concluímos mais um capítulo na nossa história, galera. Galera, encontramos o nosso bichinho. Olha o que a gente está domando, galera. Olha que da hora. Pegamos um dente de sabre. Ele estava brigando com outro dente de sabre aqui, ó. Como vocês podem reparar. E a gente conseguiu. Só esperamos o vencedor, né? Pra gente poder pegar ele. Caramba! Ele leva... Ele leva a presa pra gente. Pronto. Achamos o nosso preferido pra briga agora. Foi por acaso, galera, que a gente encontrou ele. Eu estava no caminho da missão e encontramos ele por acaso. Então a gente já domou dois animais aqui. Mas esteve bom, né? Vamos lá, então. Agora vamos continuar a nossa missão aqui. Porque a gente tem muito o que fazer ainda. Bem, galera. Nossa gameplay vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa pequena gameplay novamente de Farquire Primal. Como vocês puderam ver, a gente domou um leopardo raro. E a gente conseguiu também domar... Um leopardo raro, não. Nós domamos três feras, né? Nós domamos um leopardo raro que vocês ainda não tinham visto. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele apareceu do nada, então eu não trouxe pra vocês por isso. Mas a gente domou o nosso leão das cavernas. Vamos mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Primeiro o leão das cavernas. Pra vocês... Pra relembrar, né? Tô indo ali marcando a fogueira pra poder deslogar. Vai, galera. Nós primeiro domamos o leão das cavernas. Muito bacana, muito bonito. Apesar que ele não é tão forte. Depois a gente domou uma pantera negra rara. Vamos trazer ela aqui pra mostrar pra vocês. Tem um passarinho maldito vindo em mim. Ai! Maldito. Ó, a nossa pantera negra já chegou. Só não tô vendo ela. Cadê? Ah, ela aqui, galera. Ela é muito bonita, galera. É porque tá anoitecendo, então vocês não vão ver muitas pintas dela. Porque ela tem umas pintas, mas muito escuras mesmo. E a gente conseguiu domar o nosso dente de sabre, galera. Não é ainda o dente de sabre, né? Não é aquele lá bacanão, lá que ataca, aterroriza o nosso povo, não. Não mais. Vou pegar esse aqui, que eu não tenho ainda. Só que ele é útil o suficiente. Olha isso, galera. Olha esses olhos. E esse foi a nossa última aquisição, né? Nós temos agora um dente de sabre muito bacana. E a gente tá numa área que é lotada de dente de sabre. Tão vendo? Vindo pra gente aqui, ó. Mas eu acho que eles não atacam a gente, não. Se a gente largar ele quietinho, ele larga a gente quieto também. Vamos vir aqui nessa fogueira aqui, pra gente poder... Deslogar, então, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa gameplay de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem. Se inscrevam no canal, que vocês ajudam muito o nosso canal a crescer. Em breve, eu trago mais Far Cry Prima pra vocês, ou um outro super game do canal. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Vamos lá.